SEMEAR inaugura nova loja em Arapiraca. Na última semana, a SEMEAR inaugurou uma nova loja em Arapiraca para atender a região agreste do estado. Nessa loja a gente pode estar ofertando, a gente estará ofertando para os produtores da região fertilizantes, herbicidas, rações, sal mineral, medicamentos veterinários e muitos outros segmentos, tanto para a população urbana como principalmente para o homem do campo. Hoje a SEMEAR emprega mais de 60 pessoas e assim são 60 famílias. Então é uma responsabilidade social também muito grande que a gente tem. E quando a gente dá um passo para a abertura de uma loja como essa, não tem como a gente pensar só no financeiro. A SEMEAR não é isso. A SEMEAR não é só financeiro. A SEMEAR pensa nas pessoas. É tanto que a gente trata tudo isso como uma grande família. Para comemorar, a SEMEAR irá realizar durante o mês de outubro promoções exclusivas. A gente presta consultoria, serviços também, não só através dos nossos produtos, que são produtos de grandes marcas, de credibilidade no setor, mas a gente também tem serviços técnicos que a gente oferece e a gente participa com promoções. Sempre vamos ter preços acessíveis, mas esse mês de outubro os preços são imbatíveis.